Um dia que entra para a história da administração pública estadual. A primeira edição do Prêmio Eficiência e Inovação do governo de Mato Grosso recebeu mais de 470 projetos, totalizando a participação de 1.500 servidores públicos do Estado. A cerimônia de premiação foi realizada no Palácio Paiaguas, em Cuiabá, com a presença do governador Mauro Mendes. Nós, com esse prêmio, estamos buscando estimular, motivar, trazer o servidor para jogar esse jogo da eficiência, da inovação, tão importante para modernizar e tornar mais efetivo as entregas que nós temos que fazer para a sociedade. Ao todo foram premiados 132 servidores, divididos em três categorias, reconhecendo as dez melhores práticas em cada uma, aplicadas entre os anos de 2021 e 2023, na categoria Transformação Digital, quem conquistou o primeiro lugar foi a Secretaria de Saúde do Estado. Sabe o Oscar? Eu me senti ganhando o melhor filme. Foi bom de bom, porque o filme passou na nossa cabeça. Foram anos de trabalho aí, 2021, auge da pandemia, 2022 aí. A gente conseguiu melhorar essa situação e agilizando essas decisões, a gente conseguiu imunizar a população toda, trazendo essa transformação digital. Na categoria Redução de Custos e Melhoria da Receita, a equipe vencedora foi a Secretaria Estadual de Fazenda. Para nós é muito gratificante saber que uma ação que a gente fez conseguiu um resultado tão positivo e ainda mais ser premiada, né? Nós, servidores, sempre fazendo o melhor, tentamos sempre buscar a melhor eficiência para os nossos trabalhos. E na categoria Satisfação do Cidadão ou do Servidor, quem levou o primeiro lugar foi a Unemate, com um projeto desenvolvido em parceria com o Corpo de Bombeiros. Para nós é uma emoção que vai ficar para a história, né? É o primeiro prêmio, ser o primeiro local, primeiro colocado. Então, nosso time aqui todo, acreditamos que todo mundo está muito contente, muito feliz por esse dia. O prêmio para os três primeiros colocados de cada categoria foi de 200 mil reais. Os demais vencedores também receberam premiação em dinheiro e passagens aéreas nacionais e internacionais com direito a acompanhante. Todos os nossos servidores têm um potencial muito grande de aplicar seu conhecimento à administração e quando ele faz isso, eles trazem benefícios imediatos à sociedade, que é o grande objetivo da administração pública, né? E já tem novidade, nos próximos 15 dias, deve ser lançado o edital da segunda edição do prêmio. A gente deseja que todo servidor que não fez inscrição nessa edição preparem as suas práticas para se inscrever para a próxima. De repente, você pode estar aqui no palco comigo ano que vem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí